É isso aí pessoal, domingo 20 de setembro de 2015, Santos, centro da cidade, centro histórico, aqui junto ao Alteiro de Santa Catarina, e aqui vai chegando o bonde italiano, o bonde café, que veio da cidade de Turim, na Itália, foi adaptado recentemente para ser uma cafeteria. Então aqui, ele dá uma paradinha para os monitores explicarem a importância deste prédio histórico, que é o Alteiro de Santa Catarina, vou encontrar isso se a gente dá uma voltinha aqui ao lado do bonde, para ver uns detalhes aqui por fora, né? É um bonde que tem ar-condicionado, tem o cafezinho expresso que é servido, no meio da viagem, é feito uma parada, tem até um vídeo aqui que já mostrei isso para vocês, né? E aqui, ele dá a sua paradinha em frente ao Alteiro de Santa Catarina, que é uma das construções que marca a fundação da Vila de Santos, porque aqui havia um morro, tem até um restinho ainda no morro, é chamado Alteiro, quer dizer pequeno morro, onde foi construída a primeira capela da vila, que é a capela dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Depois, desse morro, foram retiradas muitas pedras para fazer o calçamento da cidade. Então havia um morrinho aqui, ainda dá para ver aqui um pedaço do morro, né? Ali nas pedras. Mas, é isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho do bonde, o bonde de café. Nada mais justo dedicar um bonde ao café, já que o café foi responsável pelo grande desenvolvimento da cidade de Santos e do Brasil, e do estado de São Paulo também, do Brasil como um todo, né? Vamos dar uma olhada aqui em cima, como é que é o bonde. Detalhes aqui, né? E aqui, a captação da energia elétrica, sim, porque o bonde é totalmente movido a eletricidade, um sistema de trolley, né? É isso aí, pessoal. Temos aqui, é um passeio que é feito, né? De domingo a sábado, aliás, de terça a domingo, só segunda-feira que tem a folga. E o passeio de bonde passa pelos monumentos, as partes históricas de Santos. Já o outeiro de Santa Catarina, que seria um lugar, vamos dizer assim, turístico, é um lugar turístico. Ele não abre aos domingos. Pois é. Eu nunca entrei no outeiro de Santa Catarina, porque ele só abre nos dias de semana, de segunda a sexta. Deveria abrir, né? Porque é uma parte histórica. Ali a gente vê as rochas ainda do morro, do antigo morro. Depois foi construída uma casa, em cima deste morro, né? É isso aí, pessoal. Santos sempre tem história para contar, e mais do que nunca, a história acaba sendo contada através do bonde, que vai circulando pela cidade. Aqui temos os detalhes, os desenhos do grão de café, nos grãos de café. Temos o sistema de acessibilidade também, né? Para cadeirantes. Enfim, é um passeio que vale a pena. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, de uma parte. É interessante que o outeiro, reparem, como ele tem um terreno... Vou levantar aqui a câmera, para vocês terem uma ideia. Ele tem um grande terreno... Onde podem ser feitas atividades culturais aqui na frente, né? Eventos e tantas coisas, né? Então, é uma área ainda que não é muito explorada. No começo, até que depois da reforma, houve a reforma, havia uma certa agilização, vamos dizer assim, uma movimentação, né? Mas, de repente, parece que esqueceram um pouco o outeiro. E até mesmo o fato de não funcionar aos domingos, que seria uma grande atração turística, uma importante atração turística, né? Acaba ficando aí fechado, justamente no domingo, onde muitos turistas e até os moradores da cidade vêm até aqui. Valeu! É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos para você neste domingo. Um grande abraço e até a próxima.